Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Ela quica, ela para, e trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Delano lançou mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela fica, ela quica, ela para E trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela fica, ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela fecha na ponta Uma ponta, ela fica Delano lançou mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Ela quica, ela para e trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Ela quica, ela para, e trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica É o delano, caralho, é o bicho E se liga aí, galerinha do YouTube Essas roupas lindas que Isabela e Rosana estão usando hoje tem a marca One Shape O link da fanpage e da loja virtual está na descrição do vídeo Então pessoal, se vocês gostam do nosso trabalho, não esqueçam de curtir o vídeo Compartilhar, favoritar e se inscrever no nosso canal E se você quiser assistir esta coreografia passo a passo É só clicar no link que está aparecendo na tela Vamos deixar também os links para assistir nossos últimos vídeos Então é isso aí galera, até o próximo vídeo